O que seria para nós o êxito nessa negociação? Sem dúvida, é o que eu me referi, um conjunto de decisões operativas que permitam a implementação daqueles consensos básicos a que se chegou em Copenhague. Especialmente que permita a implementação de medidas de redução de emissões e de medidas de adaptação conforme acordado e o desenvolvimento de regras nesse processo pós-Cancur sobre esses temas. Então, esse conjunto de decisões para nós será um êxito porque marcará esse passo adiante que nós entendemos importante.